Neste vídeo apresentamos um exemplo de como propriedades físicas podem ser transmitidas através da internet ou de uma rede com o objetivo de ensinar a distância. Neste caso temos dois computadores conectados através de uma rede gigabit. A aplicação da direita é a aplicação servidora e guiará a aplicação cliente à esquerda. Tanto o cliente como o servidor possuem um dispositivo háptico. Assim o servidor pode guiar o cliente para que este perceba as propriedades físicas relacionadas ao objeto visualizado. O ponto azul na tela é a representação do dispositivo háptico. Todas as ações do servidor são percebidas pelo cliente que aprende à distância. Aplicação do serviço háptico.